Olá, meu nome é João Eduardo Ferreira, eu sou profissionário de Banco de Dados aqui do departamento e hoje eu vou falar para vocês sobre os conteúdos, as disciplinas que a gente tem para tratar uma área muito importante de computação que é a Banco de Dados. Para introduzir essa conjunto de disciplinas, eu vou mostrar para vocês aqui nesse slide uma motivação que é o nosso... Nesses níveis aqui nós temos dois quadros mostrando o dilúvio de dados. Essa é uma analogia, quer dizer, esse dilúvio de dados não é de água, mas de dados. Porque hoje, em 2011, nós temos uma estimativa de que 20 milhões de terabytes são gerados anualmente. Isso significa 20 exabytes por ano. Esse volume de dados sendo gerado, ele precisa ser armazenado, ele precisa ser analisado. O que a gente vai fazer agora? Essa imagem aqui também ilustra bastante essa situação. O atudu, o atudu, o que nós vamos fazer nessa situação? Nós vamos ficar chateados, nós vamos desistir de fazer computação? Não. Nós vamos fazer as disciplinas de Banco de Dados da grade curricular do BCC e MIUSP. Para isso, vamos entender os principais objetivos da área de IBD. Aqui nessa parte da lousa, nós temos dois principais objetivos na área de Banco de Dados. O primeiro deles é armazenar grande volume de dados com confiabilidade. O segundo é recuperar dados com eficiência. Esses dois objetivos que descrevem aqui, confiabilidade e eficiência, a gente só consegue atingir se a gente souber fazer um bom projeto de Banco de Dados. Mas como é que a gente faz um bom projeto de Banco de Dados? Nós vamos separar essa ideia de fazer projeto em dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto conceitual. Depois o aspecto físico. Então, nós fazemos um projeto conceitual que, resumidamente, significa descrever o seu mundo real usando categorias abstratas. Depois, nós representamos esse mundo conceitual gerado, projetado, no mundo físico. Daí o nome projeto físico. E para implementar esse projeto físico, nós usamos três importantes conteúdos. Primeiro, nós temos que dominar uma linguagem declarativa. Essa linguagem declarativa, a principal característica dela é que, diferente do MAC-122 ou de MAC-110 que vocês viram, os paradigmas da linguagem, a linguagem declarativa se preocupa em descrever o quê, não como executar uma tarefa ou descrever um código. A indexação é importante para a recuperação dos registros. Nós vamos ver mais em detalhes de como a gente pode fazer isso daí. E as transações são as unidades atômicas para que a gente consiga fazer com que o Banco de Dados tenha uma certa visibilidade global, mesmo que você tenha a sensação de que está usando o Banco de Dados só para você. Mas, na verdade, o Banco de Dados está sendo utilizado por milhões de pessoas. Então, para entrar, tem um pouquinho mais de clareza. Entre esse mundo conceitual e esse mundo físico, tem algum mundo intermediário aqui. O mais importante é que nós conseguimos projetar um Banco de Dados, um bom Banco de Dados, primeiro criando o mundo conceitual. Depois, mapeando esse mundo conceitual para o mundo físico. Para ilustrar isso, vamos ver um exemplo bem simples, mas um exemplo que ilustra, para não ficar uma coisa um pouco distante, vamos usar um exemplo concreto. Suponho que vocês agora estão em um mini-mundo. Esse mini-mundo aqui é um recorte do mundo real. Nesse mini-mundo aqui, nós vamos olhar para esse mini-mundo, que tem um monte de alunos, José, Antônio, João, Sérgio, Paulo, Pedro. Nós vamos olhar para esse mini-mundo aqui e tentar representar esse mini-mundo. Veja que aqui nós temos um dilúvio de dados, tem um monte de dados, um monte de nome de alunos, um monte de nome de disciplinas. Como é que nós vamos olhar para esse mini-mundo e representá-los do ponto de vista conceitual? Porque é isso que nós estamos... Quando eu falei no projeto de BD, a coisa mais importante, primeiro, é conceber um mundo conceitual. Para fazer isso, nós vamos lançar a mão das abstrações. Uma das primeiras abstrações mais importantes é a que a gente chama de abstração de classificação. Onde eu olho para o mini-mundo e classifica esse mini-mundo. Nesse caso aqui, eu tenho uma coisa muito importante, que são os alunos que estão envolvidos nesse mini-mundo. Veja que aqui eu estou tentando fazer um recorte, de modo a tirar nesse recorte apenas o nome dos alunos que fazem parte desse mini-mundo. Então, esses alunos que estão aqui, claro, eu tenho umas outras datas que estão espalhadas aqui. Essas datas também, eu sei que essas datas pertencem aos alunos, que são anos de ingresso dos alunos. Então, na hora que eu olho para esse mini-mundo e começo a separar esse mini-mundo em vários subconjuntos, eu estou fazendo uma abstração de classificação. E a primeira delas, que eu posso representar depois aqui nesse quadro em amarelo, eu estou abstraindo a estrutura de dados aluno, que tem nome, ano de ingresso e também número USP, que não está explícito aqui, mas o número USP também está escondido nesses três pontos. Eu consigo representar esse mini-mundo aluno dessa forma. Por outro lado, eu também tenho coisas que estão aqui em laranja, que são o código das disciplinas ou a descrição das disciplinas do meu mini-mundo. Então, aqui as disciplinas que estão em laranja, aqui os alunos que estão em lilás. Essas duas classes são as classes importantes e a primeira aproximação que eu faço do mundo real. Portanto, eu olho para esse mundo real, represento esse mundo real em classes de dados. Só que, vocês já perceberam aqui que esses mundos, esses três pontinhos aqui, esse mundo não é tão estático, porque essas classes de dados se relacionam. Um aluno cursa uma disciplina, um aluno faz matrícula nas disciplinas e assim por diante. Então, existem vínculos entre essas classes que precisam ser representadas. No mundo de banco de dados, existem várias representações para isso, mas uma delas é usar esse desenho aqui, quer dizer, bom, um aluno pode realizar M disciplinas, porque ele está em uma grade curricular e pode realizar quatro, cinco, seis disciplinas. Uma disciplina pode ser realizada por N alunos, porque esse aluno aqui, essa disciplina é uma classe, então eu estou dentro de uma sala de aula, eu tenho vários alunos fazendo essa disciplina. Então, tem formas de representar esse mini mundo usando categorias abstratas. Aqui um exemplo, fica bem claro. que agora, de acordo com esse modelo, bastante simples, mas foi projetado conceitualmente com a aplicação das abstrações de dados sobre esse mundo real, eu crio então esse projeto conceitual, que agora precisa ser colocado no gerenciador de dados, precisa ser colocado no banco de dados. Como é que eu faço isso? Para fazer isso, eu vou lançar a mão agora da linguagem declarativa. De modo que eu faça o seguinte, crie a classe aluno, ou crie a tabela aluno, ou crie a relação aluno. E o banco de dados vai criar essa relação aluno. Então, eu tenho três tarefas importantes. A primeira era criar toda a estrutura de dados. Mas como é que eu faço isso? Não descrevendo o como, mas sim usando uma linguagem declarativa. Eu criei então a classe aluno, criei a disciplina, criei o vínculo entre eles. Todas essas categorias de criação são bem definidas na linguagem. Que, uma vez criada, eu vou agora polvoar. Porque agora eu preciso colocar os dados do mini mundo nesse mundo abstrato aqui. Nesse mundo artificial. Então, na hora que eu vou polvoar, eu vou tirar, entre aspas, eu vou migrar esses dados que estão no mini mundo para isso. Pronto. Na hora que eu polvoo a estrutura de dados aqui, eu tenho o meu mini mundo representado. Acabou? Não. Porque agora vem a parte que está relacionada a consultas, ou as buscas que eu vou fazer nessa estrutura de banco de dados. E aí, é que nós vamos lançar a mão das estruturas de indexação. Porque se eu for fazer busca, imagina se eu quero pegar todos os alunos que nasceram, ou quem ingressaram no IME depois de 1990 e que tenha, no ano de ingresso, mais que 20 anos. Eu tenho que fazer uma... Eu tenho que varrer o banco todo para fazer essas buscas. Eu preciso lançar a mão de índice, porque eu não vou fazer um a um. Eu tenho que ter uma forma de otimizar essa busca. A indexação vai nos dar essa forma de otimização. Uma outra coisa importante é que eu falei para vocês que estou povoando. Eu estou povoando. Mas ao mesmo tempo que eu estou povoando aqui, a secretária do MAC poderia estar povoando. O pessoal que trabalha na pós-graduação, na graduação, poderia estar povoando a base de dados. Então, várias pessoas estão acessando esse banco de dados. Daí, a ideia de transação, o conceito de transação, ela é importante para garantir que cada usuário, ou cada pessoa que acessa esse banco, que faz a operação de banco, ele tem a sensação que está usando o banco como se fosse a única pessoa da faixa da Terra. Mas, na verdade, não. Esse banco é disponibilizado para vários usuários ao mesmo tempo. Então, o conceito de transações é um conceito que nos permite garantir que todas as transações que foram feitas por várias pessoas sejam feitas de forma atômica e consistente. E a sensação dos usuários é que eles são donos do mundo. Ok? Bom, vamos voltar agora um pouquinho aos slides, que tem mais dois slides que eu quero mostrar para vocês. O segundo, esse segundo slide, que é o projeto conceitual, aqui é um redesenho daquele exemplo para ficar mais claro. Eu tenho esse mini-mundo e aqui está mais bonitinho a separação. Veja que eu falei que a primeira tarefa de um projetista de IBD é olhar para esse mini-mundo e enxergar grupos de juntos, ou classes de juntos. Então, eu busco um particionamento do mini-mundo de acordo com algum critério de similaridade. Veja que lá no exemplo dos alunos e das disciplinas, eu agrupei em duas classes, porque eu tinha a forma de separar. Eu tinha um critério de similaridade para juntar e, portanto, separar essas classes. E aqui, veja que aqui eu repito isso, que eu coloco triângulos, bolinhas, quadrados, retângulos, letras, flechas. Eu separo o meu mundo em classes de dados. Isso é importante porque o conjunto de objetos gerados pelo particionamento são descritos pelo mesmo conjunto de propriedades. Isso é uma coisa importante e é o primeiro passo do projeto de banco de dados. Uma vez feito isso, então, que é uma abordagem conceitual, não esqueça disso, e no curso nós vamos ver que existem dez mandamentos para a gente aprender projetos de banco de dados. E o primeiro mandamento é, adorarás as abstrações de dados sobre todas as coisas. Porque é a forma mais eficiente de capturar a essência do seu dado e representar de forma correta. Uma vez capturada a essência, depois nós vamos passar para as partes de mapeamento e gerar o projeto físico. O projeto físico gerado, nós vamos implementar usando, aí sim, um sistema transacional ou um sistema gerenciador de dados, que aqui não tenho, né, aqui não estou falando de projeto, aqui estou falando de sistema gerenciador de banco de dados. Tem vários elementos importantes. Eu vou só ressaltar alguns. Toda manipulação no banco é feita por transações, como eu havia dito para vocês. Se alguém quiser fazer alguma coisa, tem que usar transação. Essa transação é passada por vários elementos de arquitetura aqui, o gerenciador de transações, o calonador, que vai garantir uma certa otimização da submissão dessa transação. Depois, aqui embaixo, nós temos dois aspectos importantes. Veja que no lado direito, no meu lado direito, do lado esquerdo de vocês, nós temos a memória secundária e a memória primária. A diferença entre essas duas, a diferença de acesso, né, em termos de tempo de acesso entre essas duas estruturas, chega a ser da ordem 10 à 6. Por quê? Na memória primária, nós temos 10 a menos 3 segundos. 10 a menos 9 segundos. Nós temos nanosegundos. E na memória secundária, nós temos 10 a menos 3 segundos. Nós temos milissegundos. A diferença de nanosegundos para milissegundos é 10 à 6. Qualquer coisa que a gente faça errado, nós estamos potencializando o nosso erro em 10 à 6. Daí a importância de uma estrutura de gerenciadores que consiga otimizar os registros de memória, consiga otimizar o acesso em disco. E veja que do lado esquerdo de vocês, nós temos três banquinhos de dados lá. É o BD, que são os dados propriamente ditos. Nós temos os índices, que são nossos auxiliadores para otimizar as buscas. E nós temos o log, que é um registro de todas as operações que foram feitas no banco a título de segurança. Caso o banco caia, caso o banco se interrompa por algum motivo. Então, todas as operações estão espelhadas nesse banco de dados log. Isso é muito utilizado na hora de recuperar o gerenciador, que por algum motivo de queda de energia, por algum motivo, o crash, algum tipo de quebra, ele foi interrompido. Bom, com esse terceiro slide, nós voltamos então para a parte final da nossa conversa de hoje. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui, nesse lado final, como é que a estrutura curricular cobre esse conteúdo todo que nós falamos. Primeira coisa importante. A disciplina MAC 4.2 mesmo é uma disciplina obrigatória, ela se chama Sistemas de Banco de Dados. Essa disciplina aqui, ela tem como pré-requisito obrigatório MAC 122, que é o princípio de desenvolvimento de algoritmos. E não é obrigatório, mas é desejável que os alunos também façam MAC 3.2.3, que é a estrutura de dados. Porque em estrutura de dados, vocês veem várias formas de estrutura de dados, várias formas de navegar nessas estrutura de dados, principalmente árvores, árvores B, árvores binárias, árvores B, vários tipos de árvores, que nós vamos utilizar no conteúdo de indexação. Então é desejável que o aluno tenha conhecimento dessa disciplina para fazer MAC 4.2.6. Em MAC 4.2.6, o que a gente aprende? Nós aprendemos a fazer um projeto conceitual, projeto físico, nós aprendemos a linguagem declarativa, indexar e transações. Esse conteúdo todo está em 4.2.6. Bom, uma vez dominado esse conteúdo, nós temos mais duas opções na graduação. A primeira delas é MAC 4.3.9, Laboratório de Banco de Dados. O que a gente vai ver em Laboratório de Banco de Dados? Vamos ver várias coisas ligadas à implementação do Banco de Dados. Como eu falei para vocês, qualquer coisa que aconteça, qualquer erro que aconteça entre a memória primária e secundária, nós estamos errando em 10 à sexta. Então, aqui nós vamos aprender como é que a arquitetura interna do gerenciador, como é que são as estruturas de dados que estão implementadas em gerenciadores de dados, de modo que a gente compreenda os parâmetros e saiba utilizá-los de modo a fazer com que o nosso banco de dados funcione da melhor maneira possível. E aqui cabe uma observação, que é bastante interessante. Um dado, no fundo, ele tem uma dupla personalidade. Um dado, ele tem o lado operacional e o lado analítico. Porque veja, quando a gente cria uma estrutura e insere um dado, nós estamos inserindo um dado ponto a ponto. Ah, claro, nós podemos inserir dois, três dados, dez dados ao mesmo tempo. Mas o nosso objetivo principal é a inserção de um dado na estrutura pontual. Quando a gente quer fazer uma consulta ou análise, nós queremos varrer o banco de dados todos, nós queremos passar por todos os registros ao mesmo tempo. Então, isso caracteriza um paradoxo do dado. Ora eu faço uma busca operacional pontual, ora eu faço uma busca analítica, fazendo consulta, de modo que eu tenho que passar por todos os registros do banco. Essas duas formas, elas são, entre aspas, dentro do dado, a gente chama essa dupla personalidade. Nós temos que aprender a usar bem o gerenciador de modo a fazer esses ajustes. Porque cada aplicação, cada sistema de informação tem a sua peculiaridade. Então, nós precisamos aprender as entranhas de um gerenciador de nada de modo a parametrizar de acordo com as necessidades dos seus sistemas de informação. Então, em MAC 439, nós abordamos vários aspectos ligados à implementação dos gerenciadores de dados. Bom, outra disciplina, 459, que é Ciência e Engenharia de Dados. Nessa disciplina, a gente dá continuidade à parte básica de 426, principalmente nos aspectos de indexação de dados. Classificação, que a gente chama uma classificação, mas uma classificação baseada na análise dos dados. Então, a gente busca o que o pessoal chama hoje. Nós queremos entender como é que os dados estão organizados. Então, tem vários métodos de clustering ou de classificação. Mas veja que aqui é diferente da classificação da abstração que eu falei para vocês. Aqui, nós queremos fazer com que a gente consiga identificar a classe de dados baseada em algoritmos de clustering. Então, nessa disciplina, a gente aprende a novas formas de indexação e formas de classificação automatizada de dados. Então, com essas três disciplinas, a gente fecha a grade curricular do BCC, da graduação. Para quem quiser continuar, nós temos mais três disciplinas na pós-graduação. E essas três disciplinas seguem a mesma ideia dessas três disciplinas que estão aqui na grade curricular da graduação. A primeira delas é a MAC 5861, modelagem de banco de dados, no qual nós vamos aprofundar a ideia de projetos conceituais de BD e projetos físicos. E o principal desafio aqui é saber projetar banco de dados que vão evoluir no tempo ou banco de dados que vão ter que ser integrados. Essas duas características nós não vemos na graduação. Nós vemos na pós-graduação. A 5862, que é a MAC 5862, indexação de dados, nós vamos ver nessa disciplina novas formas de indexação de dados. Porque na graduação nós vemos a indexação de dados monovalorada, que a gente chama. Ou de um atributo só. Só que o atributo monovalorado não é suficiente para tratar todas as formas de indexação. Nós temos que aprender as formas de indexação vinculadas à multidimensão ou formas de indexação espaciais. Então, essas técnicas de indexação, novas técnicas, nós vemos nessa disciplina MAC 5862. E, finalmente, em MAC 5864, processamento de transações, nós vemos novas formas de transações, não aquelas só relacionadas à transação 426, que a principal característica é a atomicidade, ou seja, as transações são feitas de forma atômica. Nessa disciplina de processamento de transações, nós flexibilizamos. As transações não são atômicas, as transações são muito longas. E elas precisam ser feitas de forma cooperativa. Então, os novos modelos de transações, nós vemos aqui nessa disciplina chamada MAC 5864. Bom, com isso nós passamos rapidamente sobre os principais elementos de banco de dados, os principais conteúdos que são vistos nas disciplinas de banco de dados. E espero vê-los em breve nessas disciplinas. Até mais!